Manhã marcada por tragédia em Ribeirão Preto, um motorista morreu após colidir contra uma árvore na rua Max João Valdemar Gentisque, no Planalto Verde. Ele realizava uma entrega junto com dois ajudantes quando o caminhão perdeu o freio. Os ajudantes conseguiram pular do veículo, mas o condutor morreu ainda no local. Ele foi descendo devagarzinho, controlando o feio. O caminhão veio na pista, que é uma beleza. Paramos no posto ali em Santa Cruz Esperança, ele conferiu o caminhão, conferiu o freio, amarramos a carga. E a hora que nós chegamos mais ou menos perto dessa casa aí do 249, acabou o freio do caminhão, ele freiava, 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 não correspondia, acabou o freio totalmente. Foi aonde que ele falou pra nós, acabou o freio, pula, pula, pula. Ele, sã consciente, desviou das casas pra não bater em casa nenhuma. E como já tinha acabado o freio, ele jogou no rumo da árvore. Hoje é um dia que vai ficar marcado pro resto da minha vida. É um dos piores dias da minha vida.